Galera, eu vou fazer um desafio pra vocês. Vocês tem que deixar o like e se inscrever antes de eu pular, tá? Eu sou o bebê diamante e é... Um, dois, três e... Aaaaaaah! Você conseguiu? Então comenta aí embaixo. Tchau! Ai, caramba! A vergonha aqui já tá começando a ter lava. Meu Deus, eu tô até vendo que logo, logo, talvez eu encontre um diamante. Ai... Caraca, tem um diamante lá embaixo! Ai, finalmente, nossa senhora, finalmente! Depois de muito tempo procurando nessa caverna, finalmente eu encontrei um diamante! Caraca, eu vou quebrar, vou quebrar ele. E vai, vai, vai... Que isso? Eu sou o diamante. Não, tu não é. Eu sou. Tu é um bebê diamante? Sim! E da onde tu veio? Eu? Que isso? Vim do diamante. Ah, tu é filha do diamante? Sai! Que isso? Ai! Ai! Te ajuda? Ai! Sai! Me solta! Soltei. Tem poderes mais... Ai, meu Deus, sai, 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 corre daqui! Corre, 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 corre! Rápido, rápido, rápido! Ó, escuta, o que tu quer fazer comigo? Eu sou tua amiga, tá? Só quero... Eita! Cadê ela? Sumiu! Oi! Tu voa? Sim! Pra onde é que tá indo? Relaxa! O que é isso, velho? Caiu a areia daqui! O que tá fazendo? Ela foi lá pra superfície! Ai, caramba! Nossa, eu vou cair... Vem! Ai! Ai, ai, ai! Calma, calma! Quer ajudinha? Não! Calma! Espera! Tu é um bebê diamante, então? Sim! Tá, e o que tu quer fazer comigo? De uma amiga! Quer me matar? Não! Não, me solta! Olha pro sol, tá vendo? Olha pro sol! Tô vendo! O que que tem? Tu mudou o sol de posição! O que que é isso? Fala! Oi! Tu também gosta de tetezinho? Amo tetezinho! Ai, meu... E você tem que me dar tetezinho! Mas eu não tenho tetezinho! Então, você faz tetezinho! Mas como é que eu vou arranjar tetezinho pra fazer pra ti? Como? É! Como? Assim? Não tá funcionando! Ó, toma! Não tem nada! Ai, tá bom, tá bom, tá bom! Não tem nada! Tá, calma, calma, calma! Tá, mas escuta! O que que tu quer comigo? Eu só queria pegar aquele diamante! Aqui, ó! Ó! Tu vai me dar esse diamante? Eu acho que eu vou assim, ó! Que é esse ou esse? O que é um bloco? O bloco é muito bonito! Quê? Sim! Vai buscar! Nossa! Que chata! Tá, ó! Toma isso! É... Tetezinho! Um chocolate também! Tu quer um chocolate? Como é que eu faço chocolate com leite? Não sei! Ah, então... Ah, morango com chocolate é melhor! Opa! Oi, obrigada! Adorei! Hum! Tchau! Vou embora, tá? Depois a gente se fala! Hum! Que delícia! Hum... Tchau! Tu acha que vai embora? Ah! Tchau! Tu acha? Tchau! Caramba! Corre, 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 corre! Ai, essa menina maluquinha! Ai! Muito maluquinha! Ai! Ai! Ai, me solta! Me solta! Tá muito alto! Tá, 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 calma! Eu tenho medo de altura! Onde é que tu tá? E onde? Para o mar? Não! Mar? Mar não! Gosta de água? Não, água não! Eu quero só aquele diamante! Eu quero fazer minhas coisas... Ai! Tá tentando me matar, é? Ai! Vem! Ai! Calma! Como é que tu controla tudo desse jeito? Tu é um bebê diamante? Eu sou um bebê diamante! O diamante é o melhor, então eu sou a melhor! Então quem tá me dizendo que tu é um bebê diamante e só por isso... Oi, pai! Então só por isso, tu acha que manda no mundo inteiro, é isso? Claro! Ah, tá bom! Que ótima ideia! Eu consigo fazer tudo! Tá, tu nunca vai conseguir me pegar! Tchau! Ai, corre! Corre, 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 corre! Ui! Deixou de novo! Calma! É! Calma! Não! Calma, 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 calma! Tá, 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 tá! Não, é brincadeirinha! Calma! Não! Sai! Sai de mim! Sai de mim! Não me pega com esse negócio de novo, não! Ai, sai! Corre, corre dela! Corre dela! Corre dela! Maluca! Maluca, 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 maluca! Ah, não! Ah, não! De novo, não! Vou botar de dia porque de noite fica feio, não é? Uhum! Tá, mas escuta aqui, como é teu nome, diamantinho? Hum, o meu nome? É! É Diamond! Ah, teu nome é Diamond? Sim! Tá, e o que que tu quer de mim? Ai! Ai! Eu não tô achando graça disso, não! Ai, meu Deus! Sai! Ela faz aquelas risadas maléficas! Eu não tô achando graça disso! É sério, eu vou embora daqui... Olha aqui minha saia, ó! Ó! Tá vendo minha saia? Tô! O que que tem? Alô! Olha! Tá vendo? Não tá acontecendo nada com ela! Ah! Que pena! Sabe tu que não consegue... É azul? É azul! Do nada ela... Tá bom, ó! Escuta aqui, deu pra mim, tá? Eu vou embora daqui, obrigada por tudo e... Minha coisa favorita! Não quer uma casinha, não? Como assim uma casinha? É uma casinha! Não! Eu acho que tu combina mais com terra! Não! Tá, então quer dizer que só porque tu é feita de diamante e tu acha que tu manda em todo mundo... Só por isso que tu acha que a minha terra, a minha casa devia ser feita de terra? Claro! Ai, caramba, viu? Eu só queria pegar o meu diamante! Eu só queria! E aí tu pega e nasce desse jeito, do nada! Mas tá querendo! Até a porta... Como é que tu fez uma porta de grama? Fazendo! Tu fez uma porta de grama? Como é que isso é possível? Tá, eu tô com muito medo de ti! E tu ainda tá com esse tetrinho na mão! Não! O que que houve? Não, meu tetrinho tinha caído! Tchau! Fala ali uma casa pra ti! Não, eu não quero! Eu vou ficar aqui! Ai, meu Deus! Que estranho! Ela fez uma porta de grama! Ai! Até que confortável aqui dentro, né? Tudo bem! É... Cadê ela? Ela foi embora? Será que eu me livrei? Finalmente! Ai! Tu não tá... Como é que tu apareceu do nada? Entra lá, rapidinho! Tá, né? Pra ver se tu cabe aí dentro! Eu tô aqui! Deu! De boa! Já pode sair! Posso? Tá ótimo! É... Eu não consigo abrir... Abrir... Ai! Tu trancou a porta? Claro! Não! Ai! Deixa eu sair daqui! Ah, não! O que que tu vai fazer comigo? Deixa eu sair daqui, por favor! Sai! Ai! Eu tô com medo! Como é que tu me teletransportou aqui pra fora? Normal! Tu não sabe nem fazer isso? Ai! Ai! Olha aqui tua casinha! Tá, escuta aqui! Para com isso! Para de brincar com a minha cara! Toma isso de volta! Toma isso! Toma isso! O que é isso? Foi a última pessoa! O que é isso? Espera aí! Eu estou encontrando aqui o que eu tinha faz pouco tempo! Espera... Aqui! Olha tu no futuro! Ai! Como assim eu no futuro? Corre! 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 Como assim eu no futuro do que tu tá falando? Não! O que que é isso? Calma! Ó, escuta! Vamos conversar! Por favor! Não! Calma! 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 Por favor! Calma! Ó! Vamos conversar! Calma! Vamos conversar! Calma! Vamos conversar! Por favor! Ó! É! Escuta! Pensa bem no que tu vai fazer! A gente pode ser amigas pra sempre! Se quiser eu também coloco uma roupinha ridícula de diamante e fico... Quê? Eu tava só brincando! Foi... É... Foi só um engano, viu? Não tá... Ai, Deus do céu! O que que você tá fazendo agora? Eu tô fazendo um telefônico pra tu ligar aqui pra ti... Hum? Relaxa! Entra aí no telefônico! O que que é isso? É um telefônico! Entra! Como que eu vou entrar? Aqui, ó! Eu não consigo entrar ali! Opa! Espera aí! Entra! Eu os técnicos! O que é isso? Sai daqui! Me tira! Ó! Escuta aqui! Deu, tá? Deu, tá? Para de brincar comigo! Por que que tu me escolheu pra encher o saco? O que que é isso? E tu é a única pessoa que tava achando um diamante no momento! Ué! Então quer dizer que quando vai achar o diamante... Em vez de pegar o diamante, sai isso do diamante! Uhum! Um bebê diamante que enche o saco dos outros! O que que tu disse que eu faço? Ajuda os outros a ficarem felizes pra sempre! É! É isso! Espera aí! Eu vou fazer uma cadeirinha pra ti! Hã? Ai, tô com medo! Me solta! Me tira daqui! Eu não consigo me mexer! Eu sei que não! Ai, meu Deus! Me tira daqui agora! Olha pro cacto! O que que tem? Fica aí, rapidinho! Hum? Sim! Tu me... Tu fez uma cadeira de cacto pra eu me machucar, é isso mesmo? Sim, não tá doendo, não? Tá, minha bunda tá doendo! Me tira daqui! Ai! 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 Tá, ó, escuta aqui! Diamante... Quer uma casa de cacto, ó? Não, eu não quero! Eu não quero! Eu quero dar o fora daqui! Eu quero só sair daqui e tu não vai fazer mais nada comigo! Ui! Não! Não desse jeito! Eu não vou ser... Antes de eu fazer alguma coisinha contigo, fale suas últimas palavras! Últimas palavras? Uhum! Ai! Ai! É... Eu não sei! Um! Dois! O que é? No? Tris! Dris! Risos! Dois! Etapa... Dois! Tris! Be! 会!!! Dois! 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 Amém.